Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Family Island Brasil. Eu sou a Sinara e hoje eu estou aqui para te mostrar mais um segredo. Hoje então dia 18 de dezembro, já 19 porque eu estou gravando esse vídeo de madrugada para contar aqui para vocês o segredo do nosso evento, a Ilha da Rena. Então o evento que começou ontem foi a Ilha do Inverno, aqui onde nós estamos agora. E agora esse evento é composto por duas ilhas. Eu já gravei um vídeo mostrando onde é que está o segredo da Ilha do Inverno. Este é o segundo vídeo então mostrando o segredo da Ilha da Rena. Mas tem uma novidade no vídeo de hoje, não são um presente escondido. Nós temos dois presentes escondidos aqui na Ilha da Rena. Gostou? Se você gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. Se você não se inscrever e não deixar o seu like, o presente não vai estar no local escondido, hein? Tem que deixar o like aqui e tem que se inscrever no canal também, tá bom? Vamos lá então, eu vou mostrar para vocês esses dois presentes escondidos. Para quem não sabe o presente, é aquele saquinho cor-de-rosa que ele tem dentro cerca de 200 energias, 250, depende o evento. E ele também vem rubis e pontos de classificação, tá? Então, esse saquinho é muito proveitoso. E todo evento nós temos aí saquinhos escondidos nas ilhas. É, temos sim, cada evento. E já tenho alguns eventos atrás que eu venho trazendo para vocês aí todos os segredos de onde encontrá-los. Bora lá então? Vamos lá. Estamos aqui então na Ilha da Rena e eu vou te mostrar onde está o primeiro saquinho, tá? Eu estou aqui com o meu mapa todo aberto, tá? Não tem como eu traçar um caminho para vocês, porque eu já fiz boa parte da história. Mas, você vai jogando aí a Ilha da Rena, você vai parar com o seu barquinho mais ou menos por aqui. Então, neste ponto aqui, tá? Neste ponto aqui é que vai estar o saquinho de presente. Um deles, o primeiro deles, tá? Então, aqui vai estar o seu saquinho de presentes escondidos. Então, eu vou aproximar aqui. Você vai ter que seguir a história, tá? Não fica muito longe da entrada quando você chega com o seu barco. Porém, tem algumas pontes para abrir. Se eu não me engano, você vai ter que fazer esse caminho aqui, desbloquear essa ponte, fazer a história chegar aí nesta parte. Aqui tem uma pontezinha também. Você vai ter que fazer este labirinto aqui, vir aqui por trás e, então, consertar essa ponte para poder chegar aqui, tá bom? É meio complicadinho, mas é mais ou menos aí. Mas não tem mistério, basta você seguir aí a história que você vai encontrar rapidinho esse local. Vamos aproximar aqui, então. Aqui está a nossa escada. Olhem bem o meu mapa, tá? Eu estou com o mapa aberto. Nesta localização aqui vai estar o presente. Ele fica à esquerda da escada, tá? Então, aqui está. Você vai encontrar esta escada. O seu presente vai estar escondido embaixo deste pinheiro aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Tirar essa árvore da frente, a árvore de frutinhas. Vamos tirá-la. Tiramos as frutinhas. Agora, vamos tirar a árvore. Este pinheiro vai custar para você 32 energias para removê-lo. Mas você vai ganhar cerca de 200. Então, tudo bem, né? E vamos lá, então, quebrar o pinheiro. Quebramos. E aqui está o saquinho rosa de presente. Olha aqui. Bonito ele, né? Vamos ver quantas energias ele vai nos dar. Mas são cerca de 250 neste evento, se eu não me engano. Então, está aí. Eu estou com 1.695. Vamos ver para quanto eu vou. São 250 energias, exatamente. 250 energias. Pronto. Este foi o primeiro presente. Então, esta foi a localização. Próximo à escada. Tá? Próximo a esta escada aqui. Então, no pinheiro que ficava bem aqui. O segundo saquinho do evento, ele está um pouco mais longe. Mas também não é difícil de você encontrar. Você vai chegar até aqui, na charretinha dessas renas. E aí, você vai fazer a sua história, tá? Vai circular aí no mapa. E aqui, nesta escada, é que vai estar próximo, né? Você vai ter que subir esta escada aqui. E você vai chegar até este labirinto. Não, na verdade, não é bem um labirinto. É uma das cercas onde há presentes. O seu presente vai estar escondido bem aqui. Você vai ter que subir esta escada aqui para poder encontrar, tá? Então, se eu me lembro bem, você vai ter que fazer o seguinte caminho. Você vai consertar esta escada aqui. Aí, você vai consertar esta ponte. Você vai ir por aqui. Tem uma ponte para consertar também. Você vai vir por aqui. Subir esta escada para chegar até o seu presente, tá? Então, mas como eu disse, não tem mistério. Basta seguir a história. Você vai... Olha bem o meu mapa, tá? Ele fica quase no finalzinho da ilha. Aproxima. E o seu presente escondido vai estar bem aqui atrás deste pinheiro, tá? Então, vamos remover este monte de pedra aqui da frente. Vamos lá, Bruce. Força. E o pinheiro, novamente, vai custar 32 energias. E você vai removê-lo. E o seu presente vai estar ali escondidinho. Olha aí. Aí está o seu presentinho escondido. Pronto. Basta recolher mais 250 energias, rubis e pontos de classificação. Certo? Gostaram da dica? Lembrem-se do mapa, tá? Olha aí. Depois que você fizer aí boa parte da história, eu já fiz. Já terminei a minha história. Mas lembrem-se. A escada, tá? Ele vai estar próximo a essa escada. E ele vai estar aqui. São dois locais. Tirem um print aí da tela. Para vocês poderem lembrar da localização dos presentes escondidos do segredo da Ilha da Rena. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês encontrem os seus presentes. E me sigam aqui no canal para mais vídeos, mais dicas. E daqui 3 dias e 15 horas, eu vou voltar com um novo segredo de uma nova ilha, de um novo evento. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por terem assistido. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.